Boa, tá logo aqui pra carregar Antes que ele vir no meio do react, tá ligado? E aí, cara, tranquilo? Espero que você esteja tranquilo, porque eu estou de boa Hoje viemos aí pra trazer react de 2D e bass O nome da música é Sem Pressa Saiu pelo canal da Orphile Um novo selo que tá chegando aí na cena cabulosa O meu mano Kerem falou Cara, imposta que o bagulho tá pesado Já vou apertar o play Pô, já começou com uma transição ali É bem mais fácil fugir, mas ainda tô aqui Colocando de pé quem quer me ver cair Tristeza e decepções que me tiraram daqui Mas agora nós tá forte, ou então deixa Meu cavalo andar, a segurança que eu tenho Te faz bambear, calma o coração Sem noção, bombear A vida que nós leva pra você nos invejar Mas enquanto tu olha pra mim, tu só vai se atrasar Mano, eu tô ligado Se é amigo que eu tenho, eu tô ligado Tu sempre vai ter que tá ligado Quem anda do teu lado, quem quer te jogar no ralo Olha tua piscina, vê se tá cheia de rato Vivi na ilusão, não era o que eu queria pra mim Mas, mano, toda história tem um fim Vivando no tapete igual Aladdin Sem medo de cair Porque eu sei que tem um Deus que vai me sustentar Mano, aqui é tudo nosso de tu, não espero nada Saca? Tenho tudo aqui na minha palma Essa piranha aqui é foder com uns de raça E depois do baile nós leva ela pra casa Aqui é tudo nosso de tu, não espero nada Saca? Tenho tudo aqui na minha palma Porque essa piranha aqui é foder com uns de raça Claro, agora que nós ligar pra nada Claro, agora que nós ligar pra nada Nossa Cadê o bate? Tomando um shot de Golden Na mente só morte, no fone go bem Toda madrugada eu me sinto refém Viciador, não gostou da morte Sei que a máscara cai levemente Então sai da minha frente Flow tão irritante Como sempre campeão condivante Cuidado com o que consome Aniquilo os falso por sede de sangue Depois fumo as cinzas na planta E com os cães que faz vento Fumaça na sala do tempo Agora eu vou jogar pra suplir Nada de subestimável Vou bagunçar a mesa pra te ensinar a julgar E nem vou mencionar que levantei essa porra da lama Muito clichê pra começar Só vou parar quando visualizar Toda cena do retrovisor, entendeu? Não é nada pessoal É que meu pessoal merece mais que eu Baitu Baitu Off Casca 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 Lá bem Af Mano aqui é tudo nosso de tu não espero nada Saca Tenho tudo aqui na minha palma Essa piranha que é foder com honra de raça E depois do baile nós levar ela pra casa Aqui é tudo nosso de tu não espero nada Saca Tenho tudo aqui na minha palma Porque essa piranha que é foder com honra de raça Claro Agora que nós ligar pra nada É isso aí família Estamos de volta E esse foi o trampo do 2D e Baitu Sem pressa Pelo canal da Off Primeiramente já queria pedir pra vocês Passar no primeiro link da descrição Que é o som Deixa um like Comenta Fala que veio por mim Porque vocês vão estar fortalecendo Vamos falar aqui desse videoclipe Eu curti bastante o cenário O local ali que eles gravaram O fundo de uma casa toda quebrada Um local todo destruído Com umas fichações Eu achei daora A questão também de edições que eles usaram Eles botaram os efeitos Make Glitch no meio da imagem Isso ficou interessante Uma hora Quando filmou o Baitu Assim meio que Pareceu uma asa nele Esses desenhos família Ficou muito 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 bravo A questão também da transição Ficou muito da hora Estavam no cenário Meio que a câmera passou atrás Acho de uma pilastra E já apareceu em outro cenário Isso aí ficou Parabéns videoclipe Tá aulas O beat Ele meio que tinha duas melodias Se eu não me engano Uma que era tipo um loop Que ficava se repetindo Que ficava Tinha umas notas vindo por fora E ele tinha uma pegada meio que arrastada Sabe Tanto que os moleques foram jogando os flow E foi dando ritmo pra música E não ficou aquela parada Tipo Chata pra se escutar Porque o flow Ia levando a música Do jeito que os moleques queriam E eu queria separar aqui um verso Que eu curti bastante Que foi Só vou parar quando visualizar Toda a cena no retrovisor Não é nada pessoal É que o meu pessoal Merece mais que eu Esse verso pra mim Foi um verso destaque É isso aí rapaziada Progresso Tirar o onda Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto E é nóis